E aí galera, aqui é o Marcelo da SuperGamingBup e hoje eu te falo, gente, hoje eu vou jogar Street Part 5, e é o seguinte, galera, antes de começar o jogo, quero pedir para vocês, que se vocês se inscrevam, dá aquele like maroto no canal, para a gente poder dar continuidade nesses games aqui, tá? A gente precisa de bastante inscritos para manter o canal, para poder estar colocando bastante coisa para vocês aí. Agora, sem mais delongas, vamos para o play, depois da vinheta, é aí, game! A gente precisa de tudo, a power of absolute destruction, to kill, that is the only destiny of your fist. No, you're wrong, that can't be the only answer. This is a new one, please. So, you've awakened, Master. You were nearly consumed by the Satsune Hado. I'm going to play for a game, but let's go, let's go. Voila! Mas, por que? A internet disse que quando você assumir uma luta luta ele não hesita para lutar. Você não se sente bem? A resposta está no coração da batalha. Você esqueceu? Você sempre diz isso? Mas, mestre, isso pode eventualmente me desculpar. O coração da batalha não é só para entender os inimigos, mas você também. Bem, se o medo de você ficar em suas mãos, você não encontrará a resposta. Claro, você não precisa de mim para lutar. Ei! Se você não está preparando a luta hoje... Entendeu? Eu vou lutar. Vamos para a luta então, mano. É, isso é o espírito. Vamos lá, mano. Não. Eu vou lutar, rapaz. Sempre o primeiro é mais fácil, né? Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Bem... Eu estou totalmente perdido! Mas isso foi útil! Eu aprendi mais sobre minhas habilidades e eu vou voltar para casa com uma ótima história! Obrigado! Estou feliz que eu fui capaz de lutar com você! Sim! Até a próxima! Você está deixando? Como ele. Eu preciso entender melhor esse poder. Hum... Então eu acredito que você deveria encontrar Al-Kin. Ele está muito preocupado com você, Lately. Sim. Olha! Brasil! Onde a gente foi achar alguém, mano? Vamos encontrar uma resposta. Algo que não leva a isso. Ok? Eu posso te ajudar com isso! Que legal! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha! Olha! É só no Brasil! Fala sério! Vamos lá! E aí, eu... É porque a gente está muito tente. Mas é um milhão é o que você pode levar um curvo! Tá no Brasil, você tá mole, hein? Ai, que merda Ô, louco, véi Que doblavir Tá atirando Oh, pah I'll be here to take you down and stop it So relax already, just go and fight Right Chai na Just the man I wanted to see Satsuri no Haro is Power no man should have These powers are drawn to each other As I expected We're going to have a fight I need to understand this power To know it's use and it's limits Beleza, véi I need to know as well From what lies ahead Oh, pah Pah Oh, oh Pah 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 Vamo lá, vamo lá! E hoje já foi a história individual 100% Tá bom galera, vou fazer um vídeo pra cada um desses aqui e vamo ver o que rola no tempo, beleza? Aqui é Marcelo da Super Game Toys que vos deixa e vou colocar um vídeo pra cada um desses personagens aí.